Muito bem, muito bem, muito bem, estamos conversando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína, meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e hoje vamos hackear os códigos secretos dessa vida digital, com hackers de verdade aqui na parada, vamos que vamos, Gomes agora né, vamos que vamos, peraí, vamos que vamos com um delay, porque o Gomes está na África do Sul, então daqui a dois segundos ele vai se apresentar, aguenta aí galera. Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, direto da África do Sul, com um pouquinho de delay. Sensacional, aqui o Diogo Junqueira, CEO da Acess Software, e a gente que é prevenido né, Mr. Anderson, a gente não pode deixar de ter um backup aqui, isso aí é um direto do nosso banco, hoje sócio, vou deixar ele mesmo se apresentar. Bom, eu sou Adriano Mano, Acess Cyber, quem dera um dia consiga substituir Gomes aí, e que bom que ele está com a gente, fico feliz de fazer minha estreia hoje com o nosso convidado que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Boa noite pessoal, sou o Romulo, hacker ético, trabalho na Sodexo, e hoje estou aqui com esse pessoal maravilhoso da Acess Software, no Podcafé da TI. Sensacional Romulo, cara, já tivemos a oportunidade de tomar algumas junto, e várias né, eu penso em um cara que é bom de copo, esse é dos nossos, entendeu? E cara, a sua história, você começou a nos contar no ano passado ainda, e cada vez mais, tem me impressionado, tem te acompanhado aí, a gente vai falar um pouco sobre o seu canal do YouTube, mas fala um pouco da sua trajetória, para os nossos convidados entenderem quem é o Romulo, e pô, fica a dica, tem até um país diferente aí no meio, né Romulo? Isso aí, bom, sou nascido na Polônia, eu vim para o Brasil com dois anos, com minha mãe que é brasileira, com sete anos eu comecei a programar, eu programava em Pascal, Cobol, e depois fui para a C, Assembly, e foi crescendo. Com 12 anos eu tive meu primeiro encontro com a cibersegurança, eu hackei pela primeira vez, e foi amor à primeira vista. Depois disso eu entrei na universidade, fiz engenharia de redes e engenharia em cibersegurança, fazia as duas juntos, fiz uma pós em cyberwarfare, fiz mais três graduações aqui no Brasil, uma em tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas, tecnologia e segurança da informação, ciência da computação, e hoje eu faço cinco cursos de pós-graduação. Cara, você deixa lá, o restante disso, você não é casado não, né cara? Já fui. Mas conta aí, o que aconteceu? Falaram que eu estudava muito. Oh, será que? E aí eu decidi, ok, eu vou seguir o meu caminho, siga o seu, e continuo com os meus estudos. Ah, mas e ela, ela estudava muito também ou não? É, formada em engenharia química, farmácia e estava fazendo biomedicina. Espera, 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 espera. A Vilsa, ela era formada, ela tinha três graduações. Duas. Duas graduações e uma pós. Aí ela vira para você e fala que você estuda muito. Quantas graduações você tem? Tenho cinco graduações e duas pós. Cinco graduações. Ele, inclusive, ele sabe gerenciar o tempo como ninguém, né? A gente fica a dica, depois se inscreva aqui embaixo, gerenciamento de tempo com o Romo. Não, vocês têm que acompanhar, é o LinkedIn do Romo. O LinkedIn do Romo, assim, eu sinto vergonha. E pelo menos duas vezes por semana ele imposta que você tirou alguma certificação nova, entendeu? Eu olho aquilo lá, puta que pariu. Faz parte da rotina dele, velho, rotina semanal. Duas certificações, entendeu? Tá por fora. É, a minha rotina diária é acordar cinco e meia da manhã todos os dias e dormir meia noite e meia e uma da manhã. Sensacional. Estudando todos os dias. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, não tem como eu deixar de perguntar. Da onde veio, primeiro, duas curiosidades que você falou. Doze anos de idade, seu primeiro ataque ou contato com o mundo hacker? Raqueou pela primeira vez. O que você haqueou, meu irmão? Você sabe que pela época foi a Bolsa de São Paulo caiu nessa época. Na época existia um software pronto para criar malware. Você simplesmente arrastava o ícone, dava o nome e ele criava um executável. Certo. E ele criava um executável malicioso com acesso remoto e tudo mais. Aí você virava a tela da galerinha. A gente mandava isso. A minha gaveta. Do Disney. Do CD. Ah, mandava pelo MSN. Qualquer lugar, todo mundo caía, não existia. E aí, cara, só que assim, o meu foi diferente. Eu fiz isso e eu fiz por um escritório de contabilidade. Entendi. Naquela época o Outlook não tinha todas as proteções que tinha. Você foi para contabilidade. Eu fui na faculdade mesmo. Eu gostava de explicar, galera. Eu fiz para uma contabilidade. Eu ataquei uma contabilidade. Especificamente. Você estava fazendo pen-test já naquela hora. Já foi um ataque. Ou já foi um ataque direcionado. Me explica. Foi um ataque direcionado. Ah, teve maldade, então. É, mas curiosidade. Eu, cara, o máximo que eu fazia era fingir que o computador estava assombrado. Ele ficava abrindo o drive de CD. O flop dive fica... Ah, não. Eu fazia questão de sexta-feira dar fogo para a galera da faculdade, galera. Até sexta-feira eu parava a aula. Não tinha jeito. Mas para mim era divertido. Eu gostava muito. Eu não fazia por maldade. Eu não apagava arquivo, nada. Só para ter acesso, ver documento. Não, faz parte. Curiosidade. Também explorar, né, cara? Não tem como começar. Se não fosse isso, hoje não ia ter a evolução da certa segurança. E aí você apaixonou? Me apaixonei. Amor à primeira vista. Eu, sete. Aos doze anos, quando eu hackei o primeiro computador. Muita gente fala assim, ah, mas você começou assim? É. E eu vou te falar, oitenta, noventa por cento das pessoas começam assim. É. Se é profissional de segurança, não adianta mentir, meu amigo. Não adianta falar assim, ah, porque eu fiz em campo. Eu sempre, o cara já nasce hacker ético, não é não? Isso eu não falo. É, exato. Eu, jamais. Eu sou, eu sou. Não, e a gente está falando de outros tempos também, né? Não tem como. O Guilherme falou. A gente está falando de outros tempos. Quando o Romulo tinha sete anos, doze anos, não que o Romulo seja muito velho, mas a gente está falando de outros tempos. O cara novinho. Era um outro momento, né? O cara novinho aqui, só dá para chamar a gente velha, tá vendo? Está falando que ela é. Não, vocês não são. O cara acha que é geração Z também, o cara, né? Eu sou, eu sou do final do milênio. Ah, meu Deus, sensacional. Romulo, cara, me fala um pouco sobre ser youtuber. O nome Cypher veio já dessa época, quando é que você escolheu Cypher? Imagino que deve ter sido. Não. Não. O meu apelido era Obelix. Obelix. Desde infância. Cara, nossa, só não. Desde o quê? Era o Obelix. Muito bom, mano. Você não precisa explicar, a gente entende. Entende? E aí... Quem está vendo no YouTube, quem está no Spotify, por favor, vá no YouTube que você vai entender também. É verdade, vai entender. Inclusive, peraí, para tudo. Você, que ainda não nos segue no YouTube, essa é a hora. Cara, vamos lá para o canal do YouTube da Acessora, mas a galera tem assistido os episódios e não está seguindo o canal. Estão fazendo errado. 80% da nossa audiência no YouTube. Tem que seguir. Estão fazendo errado. Como é que você está assistindo o episódio e não clicando? Shame on you. Segue, curte. E aí embaixo, segue, curte, compartilha. É isso aí. Senão a gente vai mandar um polonês atrás de você, né? Então vamos lá. E aí, ano passado, eu estava querendo fazer um rebranding. Por quê? Como começou o canal? Em 2021, eu tive um professor universitário que ele tinha problema de esquecimento. Não era bem Alzheimer, mas era quase isso. Ele estava explicando matéria, ele parava no tempo, ficava olhando para o nada e depois ele voltava e se perdia. Algumas semanas antes das provas semestrais, os alunos pediram para eu fazer um vídeo falando sobre banco de dados, PLSQL. Tanto que o meu primeiro vídeo é sobre banco de dados. Se vocês olharem lá o histórico, PLSQL. Video 1 é isso aí. E como eu já trabalhava uns 10, 12 anos com PLSQL e TSQL, foi tranquilo. Aí pediram mais, aí pediram mais, aí pediram lógica de programação, conversão de binário para decimal. Basicamente. É, eu ajudava os professores. Ele substituiu o professor, entendeu? O professor esqueceu, ah, eu não sou mais professor, entendeu? Basicamente. E eu ajudava os professores em sala de aula. Muitos pediram, eu dei palestra várias vezes, de segurança. A galera já está indo para a aula para assistir você. É, mais ou menos isso aí. Eu ajudava muito, só que se eu nunca desmereci professor, eu nunca fui desrespeitoso. Claro. Eu sempre, o professor falava uma coisa, eu levantava a mão e não falava, está errado. Eu falava, professor, mas tem a sua opção. Não, falava, tem a sua opção, nós podemos resolver de outra forma também. Mas eu tinha uma vantagem, por acaso, se você desrespeitasse o professor, também ia esquecer, entendeu? Então, estava tranquilo. É, tipo isso. E a transição de Obelix para a Cypher? Ano passado, eu estava querendo dar um rebranding na página, porque era criptodata, mas não tinha muito a ver com o que eu estava fazendo. Porque no canal eu falo sobre programação de computador, eu falo sobre cloud e não apenas sobre cibersegurança. E eu falei, preciso criar um nome mais criativo, mais relacionado ao conteúdo. E foi onde que um amigo meu indicou. Um abraço aí para o Marcos, se ele estiver assistindo. Um abraço ao Marcão. Já curtiu, já compartilhou, já segue, Marcos. Se inscreve também, já te mandou o link, você se inscreve. E ele me deu essa ideia, e aí eu mandei o nome para uma moça lá de Curitiba, indicação do Cadu Zambelli, também um abraço para o Cadu aí. Também é um cara fera na área de cibersegurança, ele tem o canal Alquimia. E aí, ela me passou o contato, ela desenhou os logos e tal, e eu coloquei, cara, ficaram maravilhosos, eu gostei muito. Ela fez todo o branding. Toda a parte do branding. Que massa, um abraço para essa pessoa, ficou bom para caramba. Muito bom, o nome dela é Amanda, um abraço para você, Amanda. Ficou legal para caramba. Tem muita gente para agradecer. É, já, pô, é isso aí. Sensacional. Cara, inclusive, quem indica o canal dele vai estar na descrição do episódio, e ele tem, falando até de soluções da Managing End, que o Gomes pode falar um pouco, né, Gomes? As demos dele estão melhores que as nossas, se você precisar, você pode ir lá, que está tranquilo, fica a dica, entendeu? É, no canal do Romulo tem bastante coisa sobre o Pet Manager, que é uma solução ali voltada para gerenciamento de pets, não só pets de sistema operacional, mas pets de terceiros também. É uma solução bem, bem completa, que pode ser usada tanto para Workstation quanto para servidores. Então, além de tudo, ainda é uma solução que funciona muito bem em ambiente heterogêneo, Estou falando ali de Windows, Linux e Mac, Windows Server, Linux Server. Então, assim, é uma solução bem, bem, bem completa. E é uma solução legal que você pode ter tanto no ambiente, para um ambiente cloud, quanto no ambiente on-premise. Então, ah, não, minha empresa tem um pouco mais de restrição, e eu não posso ter uma solução em cloud. A solução também tem uma possibilidade de você colocar ela internamente na tua info. Então, uma solução muito robusta. E vem aquele negócio para matar aquele problema chato de pet de terceiro, que, pô, às vezes você tem lá um system center, mas você tem que ir lá no site do fabricante, descobrir quando o cara atualizou, trazer o pet, montar o pacote e mandar para as máquinas, enquanto o pet manager, você já consegue ter essas bases atualizadas automaticamente lá direto com o pessoal da média. Você deixa os indianos ficarem procurando e montando esses pacotes, você só consome essa base. Então, esse produto, que tem bastante vídeo lá no canal do Omo, é um produto, assim, sensacional quando você está buscando segurança e atualização de pet. Nossa, falei bonito, né? Até parece um vendedor, pô. Não querendo fazer propaganda, mas já fazendo realmente. É uma solução incrível, cara. Sensacional. Tanto que foi o primeiro gerenciador de pet que eu escolhi para fazer o vídeo, foi da Manjian Giant. Porque é uma solução simples, ela é stand-alone, você não precisa ter um monte de módulos junto dela. E funciona muito bem. Eu fiz tanto em ambiente de laboratório em casa, até porque eu tenho servidor na Azure, AWS, no Google, tem o servidor VPS na Hostinger, na HostGator, na GoDaddy. Então, funcionou em todos eles, de boa. Você fez POC em todos, sabe? Em todos, sim. Sensacional. Ele está falando da infra pessoal dele. Entendendo que o cara... Não, e assim, ele perguntou para mim mais cedo, só para te responder agora, gravando. Ah, você não entra em POC? Claro que não, só tem jogador caro. Você vê os caras aí, fala, não precisa falar nada não, velho. Eu só apareço aqui, vamos tomar uma, está tudo certo, entendeu? E hoje, sem citar o nome de onde eu trabalho, mas nós utilizamos a ferramenta, tem resolvido um problema muito sério de aplicação em patch. Sensacional, cara. E é maravilhosa a ferramenta, você não vê erro, os erros que dá ao pessoal de suporte, ajuda, tem documentação da Mending Giant que ajuda a resolver o problema, faz você entender a plataforma, ao IEX da solução é muito prática, muito simples, então, cara, a Mending Giant está de parabéns. Cara, agora eu fiquei curioso com a tua infra, que tu tem uma infra grande para o pessoal, tu tem teu AD, tu é uma empresa, né? Tanta certificação que ele tira, tem que ter todas, cara. Ele está tudo rodando lá. Você entende? Assim, o Lab, o cara está ali rodando a parada. É, eu tenho 12 servidores e umas 15 estações de trabalho. Tem um data center em casa, entendeu? O cara diz, o que você tem em casa? Não, muita empresa, exato, ele tem um data center em casa. É, eu tenho... Ó, o Cisa de mim, paciente, você fica aí mostrando o seu laboratório aqui, ó, conhecer o Cypher aqui, você vai ver, velhinho. Entendeu? Eu tenho dois servidores na Hostinger, dois Linux, tenho quatro servidores na Godere, tenho um na AWS, um na Google e os outros no Azure. Sensacional. Sensacional. Sim, o que eu acho bacana é que você falar que, ah, não, o Pet Manager é uma excelente ferramenta e tal, vindo de você, que não é só a cara que usa, mas você realmente dá um review técnico do que são as coisas e por que são as coisas, cara, para mim é passar num pente finíssimo. É, não, fica... Se alguém tiver dúvida, assiste esse corte, entendeu? Mas vamos lá, cara. Falando um pouco aqui sobre cibersegurança. Nós não temos como perguntar, do seu ponto de vista, uma pessoa que notadamente já deixou todas as credenciais aqui com relação a estudo, certificação e se buscar estar por dentro das novas trends, quais são os três principais, se você conseguir nomear três desafios hoje para a cibersegurança? Primeiro, o principal, o budget. Muitas empresas não têm condição hoje de manter um programa de cibersegurança ativo ou um programa mesmo de gestão de vulnerabilidade e gerenciamento de pet, não tem. Eu falo de empresas de médio porte, às vezes até empresas de grande porte não têm condição ou não querem investir porque, infelizmente, alguns diretores ainda acham que é gasto de dinheiro e não investimento. Meu, essa priorização, né? Essa é até uma questão que a gente tem que tentar separar o joio do trigo, né? Quem não tem, é por que não tem? Ou ela está, a empresa está saindo do mercado, ela não quer se digitalizar ou não pensa no futuro, o que será? Porque, cara, assim, do meu ponto de vista, às vezes a galera investe uma grana pesada ali na segurança física e está tudo aberto, né? E às vezes é que ele pode impactar até tirar um negócio do mercado, entendeu? O que eu já ouvi de desculpa aqui é, ah, eu não tenho nada importante para proteger. Isso eu já ouvi muito, eu fico assustado com essa resposta. A empresa não tem um EDR, um XDR, um MDR, não tem nada, não tem par, não tem nada na borda. E a desculpa é que, ah, eu não tenho documento importante para proteger. Eu falo de escritório de advocacia com 40, 50 advogados. Ok. Ó, vocês aí, é bom que se tiver processo, está fácil, tem 40 para responder. Entendeu? É. Dê uma olhada aqui, não tem nada importante aqui. Nada importante. Inclusive você, cliente de um escritório de advocacia desse, fica a dica, pergunta como é que é o programa de proteção de dados e de TI e segurança do seu escritório de advocacia. Se precisar de indicações... Agora chegou numa coisa que eu sempre pensei sobre isso, que é o seguinte, essa percepção também tinha que ir lá para a ponta, né? O consumidor exigir, peraí, qual é o teu programa de segurança aqui? Como é que meus dados vão ficar armazenados? Como as pessoas também não se preocupam com isso, não acende aquele red flag em quem está lá na ponta, né? O que eu acho é que antes da LGPD chegar, ninguém estava nem aí para segurar. Era zero, né? Era zero, né? Eu lembro que uma vez eu estava... Quem é de São Paulo vai saber onde fica? Ali na Santa Virgínia? O pessoal vendendo CD e pendrive com milhares de informações. Assim, a luz do dia, a polícia passando, os caras vendendo informação. Normal, ainda falava que a gente tinha vários órgãos de defesa do consumidor. Banco de dados de tal órgão, banco de dados de tal órgão. Infelizmente, nem todo cidadão, nem toda pessoa física tem condição de aprender o que é cibersegurança ou tem noção do que é uma LGPD. Agora, para a empresa não tem desculpa. Você tem um setor ali administrativo, você tem um setor fiscal que vai saber o que é aquilo ali. Então, depois que surgiu a LGPD, as pessoas começaram a tomar mais cuidado. A gente notou isso bastante no nosso meio, inclusive com vários escritórios de advocacia. A gente tem vários ali que são clientes nossos hoje, que surgiu pós-LGBD. Mas, sim, foi imediato. A lei apareceu, cara, é hora da gente começar a entender e cumprir isso aqui. Foi vários durante o primeiro ano ali. Impressionante. Muitos, cara. Eu vi muitos casos acontecer. Gente grande também. Muito grande. Impressionante. Não tinha noção de nada. Do perigo que estava exposto. Mas eles se preocuparam. E, realmente, 50 escritórios aqui em São Paulo, tem 200, 300 advogados. É, temos alguns advogados. Então, não é que o diretor da empresa não tem noção. Porque, vamos lá, um cara que estuda direito, ele está dentro do negócio. Às vezes, é desculpa. Nessa empresa, realmente, foi uma desculpa. Entendi. O cara tem 50 advogados trabalhando lá dentro. Tem milhares de processos. É área fiscal, trabalhista. Dado pessoal sensível, porque é trabalhista. É, trabalhista. Mas, assim, fiscal também. Imagina isso que faz a faturamento. Exato. Não, já é... Deixa de ser dado pessoal, mas ainda é dado que vai dar processo. Então, assim, trabalha com proteção do consumidor. Direito do consumidor. Direito do consumidor. Então, não tinha desculpa. Como é que você trabalha com direito de consumidor e não sabe o mínimo de segurança de dados de informação de consumidor? Então, isso me parece muito um contrassenso. Porque, se você não se protege, é o barato sai caro. No final do dia, a gente tem notícia todos os dias das empresas sendo penalizadas financeiramente, perdendo seu dinheiro para não se proteger. E o cara não precisa ser necessariamente invadido, né? Agora, com o LGTB, finalmente, o cara pode ser simplesmente punido por não estar nos conformes, né? Fortemente. Tem a punição, a minha punição favorita do LGTB, isso eu acho lindo, eu chamo de Aletro Escarlate. Que é o seguinte... Aletro Escarlate. Não é uma multa. Você sabe a história do Aletro Escarlate. Sim. Poxa, o gomes ali, o camiseta dos cavaleiros. Aí, o que acontece, ao invés de meter uma multa no cara, o cara tem que botar público no site dele, assim, nós somos uma empresa que vazou das, não sei o que, o cara fica exposto lá. É, tem. Esse é mais dolorido. Não, é muito... E aí, você tem que notificar o... Não, assim, uma grande... A prudência, tá? Ela vazou, ela teve que fazer isso, ela vazou para a segunda vez, teve que pedir desculpa várias vezes. É, é uma desculpa. Teve um caso, eu não sei exatamente, foi no Mato Grosso do Sul, eu acho. Ih, a Campo Grande. A empresa tá usando o telefone da funcionária como contato. Que legal. De negócio. Não, mentira. A funcionária foi lá e processou a empresa, por vazamento de dados. Eles colocaram o telefone dela publicamente, para se quiser falar com ela. Sensacional. E aí, ela processou a empresa, ganhou. Claro, né? Ela deu o dado. Eu vejo o saque, bota o celular de alguém ali, né? Vai precisar de algum delegado lá, a gente tem algum para indicar. Além do orçamento, você identifica mais desafios quando a gente fala sobre o tema? Sim. A inteligência artificial hoje é um... Tá virando um problema muito sério. A inteligência artificial tá escalando para um nível quase que absurdo. É como eu tava falando, uma das postas que eu faço é a inteligência artificial e machine learning. A minha especialização é em segurança cibernética. Então, eu acabo desenvolvendo ferramenta de reconhecimento de anomalia na rede, pegar phishing, todas essas ferramentas que hoje existem já no mercado. Mas eu faço para eu saber o motor de como essas ferramentas funcionam. Por outro lado, existem criminosos cibernéticos que utilizam para alterar a voz, alterar o rosto da pessoa. A gente já viu vários casos, principalmente no Brasil, de alguns políticos e jornalistas e por aí vai. Inclusive, aconteceu com o Celso Russomano. Eu não sei se você... Eu vi do celular, do celular. É, do celular. Porra, não é que sim. Foi engraçado. Bom, em termos de... Não, foi, foi. Chega a ser humorístico. É, humorístico. É, foi. Então, imagina isso quando se trata de crime cibernético. Fazer uma validação de biometria facial. Sim. De reconhecimento facial. É um problema muito sério. Lá fora, por exemplo, alguns países... No México, eu vi hoje uma... Uma notícia que o presidente do México está limitando o acesso a ferramentas de inteligência artificial justamente pela quantidade de crimes. Caralho. É, os caras chegaram a esse ponto. Cara... Eu vi uns caras usando para propaganda e eles colocavam o famoso dando a mensagem personalizada. Então, você aparece no Instagram, oi, Romulo, tudo bom? E tal, aquele famoso falando contigo. Maneiríssimo, entendeu? Só que dá para você fazer isso com qualquer pessoa. É outra... Qualquer outro objetivo. Sim. E hoje, se nós formos ver a quantidade de acesso a contas bancárias via reconhecimento facial, aumentou gigantemente. Sim. O Brasil se usa para muita coisa a reconhecimento facial. O Canadá, há uns anos atrás... Só para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu conheci um pessoal, tá? Eu... Na verdade, eu cacei esses caras por um bom tempo. Eles falsificavam cheque. Olha só. O cara, simplesmente, ele tinha a folha do cheque, ele editava os dados da conta, ele usava o algoritmo LUM para fazer isso, porque todo banco usa o LUM algoritmo para gerenciar os números do cartão, para criar o número do cartão e o número de conta. E é uma mescla da data de nascimento com o número da agência. Ele criava um número válido que coincidia com a conta e tudo mais. Ele ia lá na boca do caixa, com a identidade falsa, com o cheque, com o nome da pessoa no cheque. E descontava. E descontava essa cara. E descontava 7, 10 mil dólares. Meu Deus. E uma outra coisa é... No Canadá... Peraí, peraí. Você conhecia esse pessoal lá? Você foi caçar essa galera por quê? Eu caçava esses caras. Me explica qual que foi. Esse cara pegou a grana sua. Qual que é a história? Ele mexeu com algum amigo seu? Me conta. Eu tenho uma lista de pessoas que eu gostaria de achar. Eu posso te passar alguns também, entendeu? Tem um contexto. É no Canadá? É em Vancouver? Porque lá a gente tem também um goleiro amigo nosso. No Quebec. Se fosse em Vancouver, a gente tem um amigo nosso lá que é goleiro. Sim, eu uma vez caçei um golpista no Canadá, mas na verdade foi um cara que deu um golpe muito menor e era Canadá de Alagoas. Ali tem uma vila lá chamada Canadá, entendeu? É muito obrigado. E aí... Romulo, tem um cara na Argentina que deu um golpe do Anderson uns anos atrás de um iPad. Esse foi o golpe que mais me fez chorar. A gente podia ver se a gente consegue achar esse cara, né? Pô, não me fala da Argentina, eu tô muito chateado com os argentinos, cara. Eu não assisti chateado com os argentinos, cara. Pô, tem um cara que vem de... Você não? Me explica. Eu tenho outro cara que vem de cachorro também, velho. Agora, sente. É, acabei... De Curitiba. De Curitiba. Não, não, não. Não. Eu não vou falar o caso do Uruguai porque é vergonhoso, mas o da Argentina... Vamos lá. Vamos terminar o do Canadá primeiro. Tá, vamos lá. Vamos voltar o do Canadá. Vamos, vamos, vamos acabar com o Leca do Sul. A vida é loucura. O Uruguai, depois... Vamos botar aqui. E aí, me chamaram pra trabalhar com um grupo. Falei, beleza. Eu acabei trabalhando pra RCMP e pra Polícia do Quebec. E eu tenho prova, eu tenho conversa até hoje com a detetive do Quebec. Então, você tava ali, você tava na caça mesmo. Tava na caça, crimes cibernéticos, tanto pedofilia na Dark Web. Que massa, velho. Experiência massa. E aí, acabei dando de frente com esse grupo. Pegou os caras, então. Não sozinho, com outras pessoas, mas a gente acabou pegando. Os caras falsificavam cheque, falsificavam identidade. O cara simplesmente ia falar com não sei quem do governo, o cara entregava a identidade pra ele real. Real, registrado no banco de dados. Batia lá, tava tudo certo. Lembra do caso do Ronaldinho Gaúcho, no Paraguai, com passaporte paraguai? Você também tá me ouvindo nessa parte. Não, era o... Não, não, não. Só pra fazer um comparativo. É um passaporte real. Já, rapaz. E o pessoal entendendo, achando que era o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? E aí, claramente, pouco conhecido. Claramente, esse advogado da seleção paraguai. No Canadá rolava a mesma coisa. Você comprava a identidade como se fosse um canadense. A identidade era quente e registrada no governo, como se você tivesse nascido no Canadá. Rapaz, agora eu tô começando a entender um goleiro ter mudado pra lá. Vamos lá, vamos lá. O Kim Jong-un, ele tinha um passaporte brasileiro que ele usou pra ir pra Disney. Sim. A mão na época, né? É, ele tem o passaporte da Suíça também, ele tem um passaporte suíço e um alemão. Inclusive, parece que o brasileiro acho que nem foi cancelado. A galera ficou com medo de cancelar o passaporte. Deixa eu vencer. Deixa eu vencer. Deixa eu vencer. O passaporte. o código está certo a foto tudo bate tudo bem, deixa lá e aí eu fiquei sabendo de umas vulnerabilidades no sistema bancário canadense rapaz do céu por exemplo, o Tidbank que é um banco de Boston, ele tem filiais no Canadá, principalmente no Quebec, e o Desjardins que é um banco de Montreal você que está aí no Canadá, não abram conta nesses bancos é que o sistema financeiro canadense tem um problema qual é? a pessoa pode pedir uma segunda via de cartão de crédito via fax não é possível via fax? a última vez que eu pedi a segunda via via fax eu só não mostro a lista de vítima que eu encontrei porque senão é vazamento de dados eu vou fazer uma desculpa que é justo com o canadense o canadense ele é muito cortês muito educado jamais faria uma coisa errada ou se aproveitaria então acho que eles não conseguem nem pensar a segurança mas quem faz são os imigrantes o problema é que o Canadá é composto o canadense quando dá 12 anos de idade ele pensa vou para os Estados Unidos vou para o sol então eles ficam atraindo imigrante para caralho os caras chegam criatividade do mundo inteiro usando essas regras e aí a gente acompanhava os processos e aí a gente via o cara simplesmente pegava a conta da pessoa da vítima pegava criava o cartão o primeiro cartão acessava a conta da vítima normal como se fosse a vítima ok lá dentro pedia o novo cartão quando não conseguia acessar passou o fax escrevia uma carta a mão como se fosse a vítima assinava como se fosse a vítima e mandava pelo fax ok e aí mandava para onde? para o endereço secundário podia ser uma caixa de e-mail de qualquer lugar no fim do mundo e o cara recebia em 7 dias o cartão de crédito espetacular e eficiência que não é cartão de 5 mil dólares de limite ah claro quem vai ter um trabalho desse ele vai pegar 50, 100 mil black, platinum express, personalité qualquer coisa que loucura assim a criatividade nos golpes é absurda inclusive aqui no Brasil essa semana a gente está batendo papo sobre um golpe que um funcionário nosso caiu caiu não né foi vítima se ele caiu seria ex-funcionário fica bem claro ele não caiu ele não caiu foi a primeira coisa ele me contou esse história ele caiu então tá bom não caiu mas qual é a parada depositaram na conta dele 18 mil reais beleza caiu 18 mil reais na conta dele aí liga um cara dizendo assim cara cometi um engano mandei sem querer pra você um pix errado de 18 mil reais aí você pode olhar na tua conta manda pra mim de volta por favor aí ele falou não peraí eu vou na polícia e vamos fazer um BO dessa situação não vou retornar pra você diretamente assim não não sei que é você não sei que dinheiro é esse ele gravou não vou devolver não aí os caras começaram a insistir outra pessoa ligou pediu não então manda pelo menos só a metade ele falou agora que eu não mando mesmo entendeu quem manda só a metade né aí você pensa assim pô mas que golpe é esse que nego botou 18 mil reais na conta do cara o golpe é o seguinte eles pegam um empréstimo no nome do cara o empréstimo é feito diretamente pra conta dele que é a conta legítima dele porque é o sistema financeiro protegendo ali se protegendo de qualquer golpe teoricamente aí alguém vira e fala assim ó me devolve aí que eu botei por engano o cara olha pô esses 18 mil realmente não são meus é o cara no ápice da honestidade dele devolve pro golpista exato e depois ele paga em 20 em 20 é o golpe em 24 meses saca com um juro se for consignado é um juro bom se não fica de olho nesse link pra antes de cair nesse golpe desse jeito galera e tem a dica se for devolver o Pix usa o devolver Pix porque o próprio banco ele te dá a opção de devolver Pix é exato dica importantíssima inclusive verifica se é Pix e tem a opção de devolver Pix porque empréstimo também não vai entrar por Pix não vai cair vai estar explicando ali o que que é olha direitinho a origem do dinheiro eu contei isso pra um amigo meu ele falou assim cara eu tô tão quebrado que se o cara conseguir 18 mil no meu nome eu divido com ele paga a taxa pra você tirar no meu nome eu duvido sensacional muito e a segunda cara você falou bud a primeira vou tentando nomear três aqui a segunda inteligência artificial a terceira phishing phishing ainda desde sempre continua desde sempre e tem crescido principalmente com o uso da inteligência artificial é um negócio tá ficando mais difícil de parar então a gente junta o 3 com o 2 e o 1 fodeu basicamente é isso poderia falar que ransomware ataque equipamento IoT por exemplo o que tem surgido de IoT é é absurdo isso é um tema extremamente polêmico a gente tem que entrar falando poucas vezes de IoT aqui cara é eu tenho observado muito aonde a gente vai aonde entra cara tem câmera tem não sei o que tem um P pra caralho tem e eu olho os devices pô essa marca aqui parece ser uma cheira guinling olho uma outra eu falo cara eu sei que essa aqui tudo protegido né tudo protegido eu tenho visto cada vez mais soluções principalmente segurança interna até de várias e várias automações que tem por aí de marcas não renomadas né como é que tá essa e eu entendo por exemplo que grandes ataques até um deles no cassino de Vegas aconteceu por causa de um termoestato do 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 então imagina pô se os caras invadiram lá que era extremamente protegido bilhões de 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 segurança imagina esse mundo inteiro corporativo que tá usando IoT hoje e com pouquíssima política de segurança em relação a esse tema é um dos principais pontos é a troca de senha que nunca quase nunca acontece é a troca de senha 1 2 3 4 5 6 admin admin ou admin inclusive no Reino Unido agora uma lei passou que vai ser proibido os fabricantes deixarem setar essas senhas e no primeiro acesso vão ter que ser senha difícil e vai orientar a política de senha a lei acabou de sair tem uma semana duas semanas eu achei sensacional pra ajudar os caras a não sair com admin essas senhas padrões vão ser e a autarquia se envolvendo é exato é mas se a gente for ver a AWS o Google e a Microsoft já fazem isso eles tem uma lista de senhas mas o problema é o device o IoT por exemplo você acabou de falar então mas um dos problemas é esse o cara não muda a senha os equipamentos IoT são usados pra fazer ataques em proporções maiores ataques de DDoS ou o cara usa como um jump pra acessar pra acessar lateralmente ali o ambiente é por exemplo o modem eu posso utilizar o modem e criar um PTT lá dentro e acessar da máquina do cara um banco entendeu criar um C2 na máquina do cara então o problema do IoT é o alto crescimento não tem por mais que a empresa seja especialista em plantar IoT não tem um especialista em segurança IoT tem muito pouco no mercado tem pouco protocolo não tem estendalização de protocolo de segurança é uma coisa que até hoje não entendi esse é o standard pra isso não tem nada é preocupante não e não tem atualização também do fabricante não a grande maioria quem atualiza o firmware de dispositivo IoT foi a última vez que você utilizou o firmware da tua câmera o firmware do teu roteador que você usa em casa eu faço isso em casa porque eu sou maluco mas eu realmente atualizo pra caramba mas é a exceção eu sei que eu sou porque eu sou doido com relação a isso agora eu sei que a galera não faz e assim várias e várias vezes eu fui em hotéis e etc que eu entrei no Wi-Fi e acessei a câmera de segurança porque não, vários eu mostrei várias vezes pra Mainair eu brinquei várias vezes porque a senha é padrão aí eu olho o fabricante eles não trocam é senha padrão é a coisa mais fácil do mundo assim você tá no Wi-Fi do cara a gente já era eu só olho a marca eu só olho a marca fiz várias e várias vezes e às vezes já desativei porque eu tava por exemplo no Airbnb lá que é uma rede e tinha umas câmeras que não estavam no lugar que eu não queria eu acessei lá e desativei aquela câmera também só de sacanagem minha privacidade entendeu hoje você encontra no Mercado Livre placas de ESP32 vamos contar sem dar detalhes mas estávamos num evento numa certa grande capital brasileira evento de segurança evento de segurança bem grande tinha uns 10 mil pessoas o pessoal da organização colocou uma praça de alimentação muito bem organizada inclusive tinha um cartãozinho você colocava crédito no cartão e você fazia as compras das suas refeições lá através do cartão muito organizado parabéns pra vocês e tal um evento de hacker né o cara tava lá com um flipper recarregando o cartão dele tranquilamente sem gastar um centavo e comprando o que quisesse entendeu cara mas é isso é o evento hacker aula a um pelo amor de Deus que foi assim você chegou e contou você tá brincando tá de sacanagem é pegadinha evento hacker tem que ser tudo dinheiro de papel e confere inclusive no black quem vai no black hack que vai que constece em Vegas em agosto a galera literalmente quem é da ramo de segurança não leva cartão não leva carteira nem celular não leva o ataque é pesado é um ambiente pesado entendeu ô Romulo eu vou aproveitar que você tem os dois lados da moeda como é que você tem visto o mercado competir com esse nível de atualização nos bastidores a gente falava que é difícil a gente estar atualizado quando o tema é cibersegurança o que você vê de tendência dos fabricantes do mercado como um todo tentando mitigar esse tipo de porque é mitigar né a gente nunca tem é eu não vou falar que é uma guerra perdida mas é uma guerra quase perdida porque tem muito mais gente atacando do que defendendo infelizmente os profissionais que estão saindo de universidade hoje não são dos melhores justamente porque são gerações mais novas que não querem saber programação eles já querem pegar o código pronto não sabem fundamento né cara não sabem fundamento usa o chat geração Z então eu dei aula para uma turma que os caras falavam assim ah mas para que que eu vou querer programar se tem o chat de EPT que ajuda esse é o pra que as pessoas começa com o como é a galera tem muita dificuldade de entender o pra que das coisas e aí entender o funcionamento do negócio não adianta você usar o chat de EPT e não entender o funcionamento da ferramenta por exemplo ah para que que eu vou desenvolver uma solução de scan de rede se tem o Nmap me explica como é que o Nmap funciona ele vai falar assim ó clica em scan e aparece o resultado entendeu ele vai explicar e não vai conseguir não ele esquece ele não vai conseguir analisa o código do Nmap porque assim muita gente usa a ferramenta sem saber o que está no código dela você pode estar usando a ferramenta por exemplo o crack de sistema operacional ou de software muita gente utiliza só que ao mesmo tempo que o hacker te ajuda ele te sacaneia porque ele tem acesso a sua máquina e vai fazer o que quiser não tem free beer né cara there is no free beer não existe quando o serviço é gratuito nós somos o produto então quando você usa uma ferramenta nível Nmap você não sabe se você está dando acesso a tua rede você está né você está lógico você tem o Tor ah vou usar o Tor mas vou usar o Proxy vou usar o VPN vou usar beleza mesmo assim você está abrindo uma porta de entrada e saída na sua máquina é um risco não é muita gente falava não mas você só faz isso se você quiser ser um ponto de salto não é assim você conectou na rede automaticamente você se transforma num ponto de salto e você pode estar sem nem saber inclusive uma vez eu estava batendo papo com o cliente e é o princípio do Tor eu estava batendo papo com o cliente não sobre o Tor mas eu estava falando sobre questões de segurança ele falou ó não tem nada de importante aqui eu também não faço nada de errado então minha segurança não precisa ser assim eu falei você é o perfil perfeito para ser usado para fazer algo errado porque você não faz nada de errado então vamos usar esse cara aqui que vai dar bom ninguém vai investigar entra por lá e faz a trabalho daqui a pouco está a Polícia Federal entrando pela janela você não sabe o que houve então sobre tendência eu vou até citar a Mind Engine que está criando uma solução para juntar todos os produtos em uma só solução a gente estava comentando isso é o Mind Engine Prime então as empresas estão tentando desenvolver todas as soluções baseadas em IA justamente para acompanhar o processo de evolução que está acontecendo e assim é fantástico eu não vi a solução o Prime porque nem saiu ainda mas eu conheço algumas soluções da Mind Engine se você juntar ali você tem um pacote completo você tem uma solução fantástica eu até citei lá que eu estava vendo o Endpoint Security e eu estava vendo a questão do Vulnerability Management da Mind Engine também porque eu vou fazer um vídeo sobre então assim o processo e a tendência de mercado é desenvolvimento de solução baseada em IA para captura tudo vai ser feito por IA ah mas o profissional de segurança vai ser mandado embora se você for um bom profissional não eu não vejo esse ponto eu vejo muita gente tem medo da IA mas o que eu vejo é a IA veio para facilitar a vida e não para tirar emprego de ninguém óbvio que se a IA executar um trabalho melhor do que o seu ela vai substituir e não é nem ela é um profissional que saiba usar a inteligência oficial alguém que saiba comandar ela ali exato você aumenta a produtividade de alguém então necessariamente você também pode ou aumentar a sua produtividade ou sucumbir a oportunidade de alguém exatamente a lega básica ontem até estava comentando com um amigo de trabalho ele tirou uma certificação e passou e eu falei assim aprende PowerShell ah para que eu vou aprender PowerShell você automatiza tudo de rede em PowerShell tudo de sistema operacional tudo desde uma atualização de patch simples até o mais avançado em redes o bash é a mesma coisa então se você acompanha o processo evolutivo na tecnologia você vai embora e a tendência é IA IoT e Cloud até esses dias eu fiquei um pouco chateado que falaram que o Cloud estava andando para trás porque as empresas estão perdendo o controle dos dados eu não acho que o Cloud está andando para trás justamente porque estão sendo criadas leis para proteger os dados de cada cliente estava a terra sem lei literalmente ninguém assumia a culpa estava lá e literalmente ela está na clara é do Cloud a culpa não era minha mais e agora o negócio está mudando então está ficando mais restrito hoje nós temos aí ah para você acessar uma máquina quem eu sou o que eu sei e onde estou o que você sabe o que você é e onde você está então está ficando mais restrito está ficando mais difícil para alguém ter acesso a sua conta por exemplo com múltiplo fator de autenticação e tudo mais isso vai aumentar vai chegar a um certo ponto que talvez nós tenhamos uma limitação em alguma coisa aí vou ter que dar um passo para trás porque está muito fechado e meu funcionário não está conseguindo trabalhar cara então tem uma interessante aí entram as soluções de tecnologia por exemplo VPN sim você tem canais seguros de comunicação sim tem uma coisa bacana que você está falando você está falando e minha cabeça está borbulhando aqui porque estava citando as ferramentas de meningite e tem que linka tudo isso a inteligência social própria deles eles tem a inteligência social deles lá tem a Zia que é essa assistente que você consegue interagir mas no background das soluções as ferramentas tem o que é análise de comportamento que é justamente aí onde mora o futuro de antivírus futuro de segurança que é comportamento que é legal o cara entrou lá conectou e tal o que acontece depois é muito importante conectou aqui um usuário e tal beleza criptografou um arquivo peraí outro 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 se tem uma inteligência ali monitorando o que está acontecendo opa para esse cara vou cortar esse cara agora tem um negócio acontecendo e isso um ser humano não dá conta de analisar isso por mais que a mente humana seja mais rápida do que qualquer computador para processar qualquer informação os nossos olhos não são tão rápidos quanto é isso é importante diferenciar os olhos da mente porque assim vamos lá eu estou aqui sentado na frente do computador eu vi que um computador um arquivo mudou a extensão eu vi que outro mudou a extensão até o processar que está sendo um ataque porque meus olhos estão vendo e falaram já foi o computador inteiro porque um ataque de ransomware por exemplo em questão de segundos ele criptografa tudo ele faz movimentação lateral já para o servidor e vai criptografando tudo você sabe que todo técnico ou enfim profissional de TI quando acontece uma coisa fora do comum assim ele acessa o protocolo UE né ele vira e fala assim ué 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 aí são os quatro UE até o cara entender o que está acontecendo exatamente isso ficou com a tela preta arquivo branco e é uma briga sem fim né cara hoje pô muita gente falando do antivírus da old generation vamos dizer assim né que basicamente lia ali a assinatura daquele vírus e era aquilo lá é agora agora não dá mais é hoje você não consegue com assinatura é muito difícil eu ia até fazer essa situação antes você colocava ali a assinatura do vírus ele capturava fácil atualizava a biblioteca do antivírus era aquela famosa assim tem muita gente acredite eu já ouvi isso no mercado de gente de empresas você não não a gente tem antivírus não tem sempre atualizado recente eu ouvi isso eu olhei pro crachá conferi três vezes assim pra saber se a empresa era eu fui na inscrição não rapaz é da empresa mesmo fiquei preocupado entendeu olha o que ele falou isso fiquei muito preocupado falei gente ele tá vivendo no mundo da alícia vamos pra um pouco pior vamos lá eu vi o uso de antivírus gratuito em ambiente corporal já vi e o famoso que tem três letras é esse tá em muitos gratuito abraço pessoal da VG entendeu continue bom trabalho continua alimentando o mercado entendeu e uma empresa com quatro mil funcionários nossa era grande mesmo que legal passa a lit que a gente vai fazer um contato isso foi no início da pandemia quatro mil funcionários peraí que tinha sobrevivido fazer uma visita técnica pros caras tal porque eles estavam se adequando a LG 2021 na verdade estavam se adequando a LGPD e aí eu fui ver meu de cara assim subiu a popa do antivírus falei meu não pode ser como é que pode e tá pensando já em LGPD o cara tava assim pelo menos ele tinha uma intenção pelo menos tem um antivírus eu já contei essa história aqui mas eu fui visitar um cliente o cliente tinha quatro mil terminais lá pra ter que o mercado gerenciando não é o mesmo cliente não lembrei pra dos quatro mil porque lá também era o quatro mil mas vocês sabem era na verdade pessoa da área pública então pode ser o mesmo cliente vai esse aqui era a área pública tinha quatro mil terminais eu falei ah legal como é que você tá gerenciando acesso ele como assim eu falei não o que que você tem lá você tem um AD você tem o que não não tem nada eu falei ué mas ué 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 não tem jeito esse foi o primeiro ué né é o primeiro eu virei pra ele e falei assim cara mas e a segurança como é que você faz não eu tenho uma equipe aqui ele mostrou a salinha juro quatro caras lá dentro falei e o que que tá rolando lá ele falou não esses caras fazem pin test já você me contou eles fazem pin test é eu falei mas como assim não a gente faz pin test toda semana vocês fazem pin test toda semana é aí eu pen test em que ele no nosso site eu tá ah no site no site quer dizer o site institucional dos caras passar por um pen test semanal que não serve pra nada não serve pra nada não chame nada de informação no website dos caras quatro mil termos sem proteção nenhuma não e assim o site institucional ah é um serviço público de pra usuário nada não serve pra nada nada tá testando HTML do site e cara era um negócio era um negócio tão sem noção e eu fiquei olhando assim velho tem quatro candangos ali que entendem de segurança ganhando um salário pra ficar de sacanagem eu já falo com Brasília toma cuidado que você vai entregar isso cara hoje eu vou te falar ah infelizmente tá eu cara eu conheço tanta gente eu mostro a quantidade de grupo de whatsapp que eu tô o telegram discord é absurdo então você acaba ouvindo muita coisa lendo muita coisa tem uns caras que são da área de segurança os caras falam eu tô lá se a hora que precisar eu tô mas eu não fico fazendo nada o dia inteiro eu fico só fazendo relatório e a hora que der problema eu fazer uma listinha dessa galera e assim não é um nem dois cara sério é galera mesmo os caras dão uma grana de 10 12 pau por mês pra não fazer nada na empresa caramba quando você tem exemplo A exemplo B desses que a gente trouxe qual pra que lado você vai pra um otimista de que tem o trabalho perpétuo ou pra um lado pessimista a gente putz olha o quanto que a gente desenvolve onde o mundo tá aí entendeu então quando eu falei que é uma guerra quase perdida porque não tem profissional qualificado esse é um dos pontos ele conhece o time profissional o problema é a mão de obra é como eu falei hoje a geração principalmente essa geração tá você não vê assim de novo a geração Z vou estudar vou correr atrás vou aprender linguagem de programação vou aprender redes de computadores eu não falo aprender pô o protocolo HTTP serve pra navegar na internet não falo disso eu falo de você aprender pegar lá RFC e estudar o negócio estudar o conteúdo como fazia antigamente quando eu comecei a gente ia na biblioteca tinha que andar a 4, 5 km a pé e livro não tinha informação quem conhece a Bíblia de Delphi é um negócio desse tamanho Delphi 5 eu aprendi HTML lá eu aprendi num caderno é loucura eu escrevia o código no caderno depois eu ia no computador e ver qual é mas eu aprendi assim a coisa de tempo era maior que a Bíblia o Delphi 5 por exemplo era a Bíblia a Bíblia é do Delphi 5 exato e hoje você fala de Delphi ou Pascal que é a linguagem que o Delphi era eu usava Zeus com Delphi 5 pra poder usar MySQL como banco de dados eu usava Paradoxica como banco de dados vamos sair daqui tomar uma high five ou desculpa então assim hoje você vê que a galera não tem a mesma vontade de antigamente por exemplo Cobol por que que os bancos não trocam ou por que que os bancos estão migrando o Cobol pra aplicação em Java por exemplo porque hoje a galera não quer mais aprender Cobol porque a galera jovem quer JavaScript quer Java porque o Cobol é número é cálculo o Cobol é uma das linguagens de programação mais difíceis que a gente aprende a gente fala é Assembly pega o Cobol que você vai ver o Assembly se é difícil eu programei Cobol por muitos anos infelizmente então cara eu sempre gostei muito segundo a linguagem que eu aprendi nunca esqueci depois você não esquece por trauma você fica traumatizado eu ia fazer essa pergunta por que vocês não esquecem é porque é o seguinte você está escrevendo teu código lá normalmente fica grande depois você roda pra compilar então assim você descobre pelo acerto e erro tudo é name frame não tem o erro na linha aqui não tem o erro na linha 35 você vai na mão é na linha mesmo plá 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 não você traumatiza mesmo errou de novo onde é que está aquele ponto fígula faldito entendi isso aí pá desse jeito é bom imagina é gostoso é gostoso o Cobol é Common Oriented Business Language é só pra negócios por exemplo a Wall Street 80% é baseada em Cobol os bancos do Brasil todos eles são baseados em Cobol tudo é name frame tem banco pagando 40 mil pra manter os os coroas no banco as moscas brancas tem mesmo eu conheço alguns porque não tem gente nova tem banco que fala assim vou pegar o estagiário de TI vou jogar ele pra programação e o senhorzinho vai aprender vai ensinar Cobol pra ele o banco paga pro senhorzinho ensinar Cobol pra ele mas eu aposto que o estagiário sai rapidão ele desiste ele desiste eu quero outra coisa porque você tem que forçar você que programa Cobol ou programou sabe o Cobol você tem que forçar muito a cabeça muito a lógica é muito mais lógica do que eu vou te falar uma coisa minha sensação talvez você divida essa sensação comigo que o cérebro trabalha de um jeito diferente do que você está programando parece que abre uma coisa você fica com a mente mais larga porque você tem que processar literalmente na sua cabeça aquilo que você está construindo exato porque assim hoje é muito fácil criar uma estrutura de decisão com e-fiel ou com switch você não tem que pensar nada você não carrega a mente com o que está acontecendo você não consegue carregar no Cobol você vai editando vai pensando e vai editando pensando e digitando pensando e digitando e você vai criando ali e tem que ir testando a cada 10 linhas porque você faz ali 2 mil linhas porque senão você não acha mais ele não te indica a linha que dá o erro e aí você vai achar em 2 mil linhas meu amigo isso já é um conselho para qualquer um barra, barra e documenta é isso aí mete barra, barra bota todas as observações depois você está ferrado movimento gigante profissionais de Cobol no mercado a grande audiência vocês 4 que estão aí no Brasil fica a dica aí isso aí muito importante essa dica essa dica é importante comentar o código é muito importante comentar e se você quer passar numa entrevista de Cobol o senhor chega e fala o importante é falar barra, barra, barra e deixa o comentário barra, barra, documenta fora a entrevista para Cobol o cara é importante o barra, barra, documenta depois você não lembra assim, eu entrava de madrugada você sabe que de madrugada está ali no café e tal aí você tem o Anderson eu consigo imaginar o Anderson bom, a gente conhece o cara tanto que ele é esquecido cada palavra era barra, barra, documenta ou um código barra, barra, documenta o barra, barra, documenta é o cara mais esquecido que eu conheço como eu lembro de Cobol o código do Anderson era só comentário duasinha, três, dez não, o Anderson conta a história ele só ficava no barra, barra, documenta entendeu ele só foi esquecido quando você tem aquela inspiração e vai escreve aquele blocão bonito que funcionou o rodor redondo velho, depois você olha para o bloco você fica assim carai o que eu fiz aqui às vezes você leva um tempo para você recriar quem teve esse código é, você recriar o raciocínio que você teve ali porque às vezes funciona lindamente e você nem, cara passou a semana você já não entende mais facilmente o que você mesmo fez só lembrando, tá se rodar de primeira tem alguma coisa errada no código se rodar de primeira tem algum problema a lógica está errada você não pode estar certo o negócio é tão coisa assim estar certo não faz parte eu vou definir é aquele mesmo mal estar que bate quando tu pega um USB e ele encaixa de primeira é isso aí será que entrou mesmo ou foi na HDMI entendeu bate um aí você funcionou certa desconfiança você tira e coloca ao contrário só para validar vai que eles inventaram um USB novo eu não estou sabendo a gente falou um pouco em relação a questão do usuário a questão da falta de profissional e uma coisa que chamou atenção é o que você falou foi essa questão às vezes de ter que limitar a questão de de ter que dar privilégio produtividade etc às vezes é hora de tirar um pouco do privilégio para aumentar a produtividade e eu acho que talvez seja um desafio não sei o que você pensa tentar equilibrar a segurança com o privilégio o privilégio dos usuários como é que você pensa isso dentro de uma empresa e como fazer esse balanceamento então eu aprendi que existem três modos o promíscuo o moderado e o extremista que não permite nada eu sou do extremista que não permite nada rapaz eu aconselho tudo não pela seguinte questão às vezes tem um usuário que tem acesso a arquivos que ele não devia e assim princípio zero trust vamos lá e tal exato zero trust total entendi eu sou contra por exemplo a empresa distribuir wi-fi para todo mundo eu sou contra quer usar o teu celular usa no 4G ah mas não tem ali na empresa você está sendo pago para trabalhar ali dentro quer usar usa da tua casa o bring around device ocorreu até um tempo atrás em uma empresa que os caras estavam levando o equipamento deles para trabalho não tinha auditoria no equipamento não tinha um end point não tinha nada porque o o dono do equipamento não precisa permitir ele pode chegar e falar não eu não quero e mesmo assim continuar tendo acesso aí a falta de política porque hoje por exemplo uma política de bring around device bem feita tem que se você quiser usar dessa política você tem que necessariamente adotar essa política de segurança de MDM mas tem país por exemplo Argentina Peru Colômbia quase país a gente está desmontando ali já vamos deixar claro quase país tem quase país Argentina mas enfim o jogo ainda está rancoroso com a copa eu sou bem rancoroso com todas as copas eu sou meio cabreiro com a Argentina esses dias mas enfim existem alguns países que se a empresa coloca um software de monitoramento no computador do funcionário consta como invasão de privacidade não relação empregatícia entendi se você está monitorando é porque ele é seu funcionário exato e aí você vai ter que pagar os impostos você vai ter que pagar os impostos e aí as empresas acabam não fazendo está para fugir da lei eles não fazem isso entendi a opção economicamente entre aspas eles acham viável fazer isso em partes é viável você não paga os impostos mas em partes é um é perigo é perigo você coloca coloca o bumbum na janela em croco de não pagar o excesso de impostos sem calça ainda é porque assim você não usa VPN não usa antivírus sem calça eu vou dizer o mais importante porque assim em segurança de alguma forma todo mundo está com a bunda na janela por mais cuidado que você tenha mas é muito diferente não existe um ambiente 100% seguro agora é o seguinte é muito diferente se a tua bunda está na janela do térreo ou no 13º andar entendeu se você tiver um arcabouço de segurança você pode estar com a bunda na janela mas lá em cima não é tão acessível só voltando e quem falar que existe 100% seguro por exemplo já ouvi muitas vezes ah não porque eu deixo seu site 100% seguro corre desse profissional que é mentira é um baita do mentiroso não existe é igual aquele cara que chega e fala vamos sair só com uma amiga manda para amiga aquela conversa fiada não tem como o Gomes está morrendo o Gomes está morrendo tem alguma história por trás dessa galera apenas amigo é vamos para um date de boa eu prefiro não comentar isso mas privilégio eu acho que tem que ser dado de acordo com a função de cada um dentro da empresa então cara você começa com zero se por acaso ver a demanda ser avaliada você vai permissão no princípio do zero trust isso aí isso aí eu acho muito importante você manter isso porque vamos lá eu sou de segurança da informação aí nós temos o time de identidade por exemplo o que que tem eu a ver com o time de identidade se é o time de identidade que dá acesso controla acesso faz tudo podia ser feito para a questão de auditoria sim mas ele entrega essa permissão para o auditor não para todo mundo do time de segurança da informação ou por exemplo a pessoal de infraestrutura normalmente gerencia o firewall o pessoal de segurança da informação poderia por conhecimento fazer auditoria nas configurações do firewall mas nem todo mundo de segurança da informação precisa por exemplo eu sou de red team eu trabalho com gestão de vulnerabilidade e pentest eu não preciso ter acesso ao firewall para verificar a configuração eu preciso invadir o firewall é até sem graça se tiver é sem graça então o time de blue team alguém especificamente deveria ter acesso para fazer auditoria na configuração até porque se você tiver acesso você pode não estar fazendo seu trabalho exatamente é uma questão sem lógica é tipo colar na prova a minha função é quebrar tudo que tem ali invadir e pegar a vulnerabilidade então assim tem que ser dado acesso a quem precisa ter acesso no mais zero trust total agora o que me choca as vezes é que assim cara não tem novidade nenhuma nisso na verdade quando a gente fala sobre isso e as vezes eu vejo as pessoas falando muito como novidade tipo assim até níveis de acesso o clearance até onde você tem isso é aplicado sei lá militarmente desde sempre qualquer coisa desde sempre se o cartão só vai até o seu andar é isso se o crachá só vai até o seu andar a tua empresa define inclusive eu estava ouvindo um negócio sobre o governo americano falando que o presidente americano tem clearance até Q14 mas vai até Q33 eu falei pô mas como é que tem presidente é presidente mas o presidente é um cargo rotativo então esse cara vai entrar e vai sair ele só vê até o 14 ele não vai ver até o 33 inclusive por isso que ele não sabe muito bem sobre os aliens e tal na wikipedia está lá as coisas sobre o alien fica tranquilo você está no wikipedia é verdade ele realmente você vê as fontes cara tinha um vídeo não sei o que nós temos que sair inclusive daqui a um pouco a gente vai fazer um jogo rápido de pergunta e resposta bate bola jogo rápido vamos fazer agora agora porque assim estamos chegando em consideração final eu tive que morrer em alguns bares então tem que fazer algumas perguntas relacionadas a bebida eu vou fazer uma comparação entre duas você vai escolher uma combinado então vodka ou cerveja vodka vodka ou whisky vodka 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 eu já vi que era vodico mas igual esse aqui eu vou te falar esse cara aqui bebe pra caramba você eu conheço eu sou menino eu sou moleque perto dele tomando vodka você não está entendendo eu bebo uma garrafa ele bebe uma garrafa como se eu estivesse bebendo um aperol pra quem sabe um aperol bem tranquilo mas você tem que explicar direito é o jeito que ele bebe vodka ele bebe vodka ele chegou em mim assim pede uma dose de vodka pra mim com o que? com vodka aí o cara trouxe a vodka com gelo e ele tirou o gelo esse gelo está estragando a vodka é vodka pura é vodka é fraquece a vodka você está entendendo? tem que ser vodka pura tem que ser quente depois que você fez tudo isso nada é como se não tinha tivesse nada vodka fria se estiver na neve você tira ele lá e toma ela o Diogo já derrubou um conhecido meu conhecido meu foi acompanhar se eu contar as histórias ele matava seu amigo você não está entendendo eu derrubo em geral eu bebo outro tempo atrás não faz 5 meses agora é assustador no final de ano teve a despedida do pessoal da empresa aquela festa de final de ano despediu uns 3 o nosso time de segurança teve uma festinha eu levei vodka e absinthro pronto absinthro é 80% absinthro é pra derrubar qualquer um absinthro é agressivo demais e pior que não tem gosto forte de álcool ele é doce pra mim é gosto de chá de funcho é gosto de chá chá de funcho eu sinto gosto de funcho mas eu misturei o absinthro e a vodka e fiz um drink chamado kalachnikov é polonês não esse é russo o kalachnikov é russo a Alexander Kalachnikov foi o inventor da K47 Alexander Kalachnikov ele inventou esse drink maneiro também quem inventou esse drink foi um senhorzinho aí um dia eu tava num bar em Moscou ele falou faz um kalachnikov eu fui ver o kalachnikov do cara ver um kalachnikov meio copo de vodka meio copo de absinthro a metade de um limão em cima e fogo no limão e mexe pra dentro tranquilo aí eu perguntei pra ele por que eu perguntei pra ele por que ele falou é um shot e uma queda nossa senhora bom demais isso cara eu falei um shot one opportunity já é eu falei pra ele não deu vamos guardar esse corte aí pra festa da firma desse ano faz a receita desse negócio aí eu falei pra ele cara eu tô acostumado a beber bem ele falou bebe então que você vai ver se é acostumado a beber e eu meti um shot pra dentro de boa fiquei normal nos primeiros 30 minutos ok depois o negócio começou o que? começou a ficar lento o negócio aí começou a adrenalina e depois baixou é baleou mas cara eu tive que ir pra casa eu não bebi mais nada aquela noite nossa estragou sua noite não é que estragou como eu não tô acostumado depois que eu peguei o costume de beber agora já é agora você joga CS agora entendeu só de AK-47 eu tomava 4 ou 5 fácil a RH perguntando por que que tá todo mundo caído na festa? rúmulo quietinho aqui nós tive que gravar um outro episódio com vodka e Kalashnikov Kalashnikov o absciso eu consigo nós três morto e ele aqui só tem marinha aqui o combinado é o seguinte você encerra o episódio você termina vai até o final agora é essa aqui se for enquanto durar a vodka pode trazer uma caixa que ele fica gravando aqui mais que o fogo pode ter umas 3 garrafas se for com tequila eu animo hein se for com tequila eu animo eu viro a garrafa fácil literalmente eu vi eu vi eu vi assim eu cheguei eu cheguei para os meninos eu falei cara aquele panoês é muito doido foi exatamente aquele panoês é o cara mais doido agora sobre o abscinto ele é famoso por alucinar você já conseguiu ver alguma coisa com o abscinto? cara não é que ele alucina ele te ele te deixa em estado de êxtase legal uma vibe boa relaxadão ok você vai ficando louco e você nem percebe só que não tem adrenalina a minha experiência com o abscinto eu senti muito calor então só que assim os primeiros 10, 15 minutos dá aquele fogo todo aquele calor você quer tirar a roupa sim e depois o pessoal da boate líquido lá de Banizade desculpa foi mal foi ele entendeu? e depois ele relaxa e depois ele relaxa eu me vi um maluco aí com o abscinto cara tempo atrás eu botei pra quebrar com o maluco é isso aí dicas eu sabia que a vodka ia ganhar sem sombra de idade pra eles conhecerem galera assim de coração partido sério dá vontade de ficar dá vontade de ficar mas tem que conduzir isso pra considerações finais que estranho gostoso obrigado que papo que sensacional vai ficar histórico gravado aí e deixar o microfone contigo pra você enxergar agora o recado que você quiser entendeu? a galera quer saber o que você fez no Uruguai você também não vai contar eu não esqueci mas deixa pra lá inscreve no seu canal que você conta na verdade eu não fiz cara aconteceu comigo então é melhor segura um pouquinho vamos lá eu já vou falar pra todo mundo que eu tô mais ligado agora que eu voltei do Uruguai é vergonha não vergonhoso demais cara com vários cursos eu disse vamos lá eu nunca fui roubado nunca aqui em São Paulo nem em outro lugar do mundo pra carioca paulista nunca fui roubado pelo amor de Deus tem um pós-doutorado nisso nunca fui roubado em São Paulo nem em outro lugar do mundo por ninguém eu fui pro Uruguai agora de férias roubaram seu celular não eu tava no caixa eletrônico tava aí o meu amigo da universidade que foi junto eu de frente pro caixa eletrônico tinha uma senhorinha no caixa eletrônico do lado chapéu óculos escuro eu de frente o meu amigo me chamou eu fiz assim quando eu voltei tinha sumido o cartão o pickpocket foi rapidão e a mulher a senhorinha a senhorinha eu fui roubado no Uruguai pô é uma vergonha fala isso mas foi roubado no Uruguai por uma senhorinha pickpocket é sensacional não, preocupa não vamos ali pra ele e mais uns dois conhecidos nossos amigos nossos foi roubado o celular assim cara, brasileiro ele vai pra Miami no celular foi roubado em Miami o Miami o Miami ele foi levado o celular do menino o menino novo ele vai no celular dele em Miami inclusive ele falou assim não, repara não que amanhã eu vou lá e compro outro eu falei não você é brasileiro você vai ali rouba a alma de volta você vai e rouba você vai e mostra sua identidade sacanagem não, mas eu saí na rua furioso eu saí furioso queria dar uma bicuda na primeira velhinha que eu fiz na rua graças a Deus não tinha nenhuma aí eu falei assim porque assim você não pode bater foto em cassino eu falei cara, agora eu vou nesse cassino eu vou bater um monte de foto lá dentro do cassino eu entrei no cassino comecei a bater um monte de foto no cassino e é isso aí estava furioso se vingou dos caras eu fiquei uns 3 dias cara, indignado com a situação eu fiquei indignado com a situação eu já contei aqui isso no podcast já virou até corte mas rapidamente eu fui comprar um iPad na Argentina e o cara me falou assim deixa eu contar o dinheiro aqui que vai chegar tu entrega e tal aí o cara entregue o dinheiro pro cara o cara contou o dinheiro botou numa pasta e falou assim segura essa pasta aqui com o dinheiro que eu vou ali buscar um lanche pro cara e já volto eu fiquei segurando a pasta com o dinheiro de boa deu 10 minutos eu falei ah não não é possível aí eu abro a pasta tinha um bolo de papel dentro da pasta ele foi roubado pelo Mr. M na Argentina o cara fez na minha frente o cara botou o dinheiro na pasta fechou e tal me entregou a pasta e foi embora com o dinheiro eu tava bêbado eu posso dizer que eu tava bêbado e você Anderson é a Argentina é mais desse jeito aí cheguei na polícia fui dar a parte a polícia riu pra caramba acharam massa acharam legal mais um mais um esses caras são bons esses caras são muito bons são os artistas você não vê o que eles estão fazendo e tal e eu fui pra casa chorar debaixo do chuveiro o policial é um show de mágica né cara o policial aplaudindo vai lá deixa nossas considerações sua mensagem links o que você quiser tem certeza que a galera tá ligada até o final hoje pra te ouvir primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade quero agradecer a Paloma se ela estiver assistindo ou se ela for assistir um abraço pra Paloma Bahia claro que ela vai assistir meu primeiro contato com o pessoal dessa software o Guilherme top esse cara top demais nas vendas e vocês obviamente a gente conheceu bebeu junto bebeu junto virou amigo agradecer a oportunidade mais uma vez deixar o link do meu canal CypherSec C Y P H 3 R S E C tudo junto meu link é de Romulo Sidooski vamos deixar no link vai ser difícil é tranquilo vamos deixar todos os links na descrição pra você poder achar vamos seguir nas redes sociais e no Youtube especialmente as crianças não vão estar vendo mas eu tenho um projeto social pra criança carente tava comentando eu dou aula de inglês espanhol e informática se tiver algum patrocinador que quiser fazer parte fique à vontade só contactar aí no LinkedIn e eu respondo vocês lá é isso espero ser chamado pra outra com certeza só que com vodka o próximo vai com vodka vou deixar você escolher a vodka tem que ser vodka polonesa tem que ser polonesa beleza é que é feita com grão de arroz eu garanto que a próxima vai ter vodka e vai ser polonesa e a palavra um passo de 15 minutos Adriano cai no primeiro shot oi peraí Adriano isso aqui é tipo televisão você é bom em fingir é já foi treinado 15 anos de fingimento não tem fingimento não tem condição um gole já derruba ele é um monstro muitíssimo obrigado foi muito bacana eu que agradeço vocês assim mandar um abraço pro pessoal da Sodexo empresa que eu trabalho pessoal de Cybersegurança um abraço pro meu gestor o André abraço André e é isso recomendo também convidar ele é um cara muito inteligente com certeza fica aberto ele bebe vodka se ele bebe vodka ele pode vir a gente traz um baldinho pra ele dura até o final ele é da Heineken se fizermos isso mesmo nós vamos fazer nós vamos quebrar a regra que saiu na segunda temporada do Podcafé que a gente segue aqui há muito tempo foi que houve um problema com um abraço pro Monac que disse que é culpa do Alvo gravou o Podcaf mas tem uma diferença aqui no Podcafé a gente jura que é café a gente jura que é café e a gente tem editor também não grava nada não quem sabe e não grava ao vivo entendeu valeu até a próxima um abraço até a próxima Podcafé da TI 5ª temporada hoje tem café tem café tem café